Aqui é onde inicia a Vila Dolorosa, onde Pôncio Pilatos condenou Jesus, e aqui devia ter a Fortaleza de Antônia. Aqui dentro, a Cúpula de Omar, a Biscina de Omar, está aqui dentro, uns 30 metros. Então, aqui nessas igrejas, provavelmente, foi onde Jesus recebeu a coroa de espinho. Dentro de que falaram de litos tratos, litos é piedra, e tratos é estrada, o que vocês conhecem, ou rua. Mas, Pôncio Pilatos fala num momento, esse é o homem, esse é o homem, por isso que esse é o arco, a tradição diz que esse é o arco de Eque Homo, Eque Homo, ok? Aí diz, Eque Homo Convento, Homo Osterio, porque neste lugar, aí señalou a Jesus que era culpable. Aqui é a tradição. Aqui é a tradição de Jesus, onde Pôncio Pilatos falou que Jesus era culpado e soltava Barrabás. Então, é isso pessoal, começamos a Vila Dolorosa.